Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game divertido pra vocês. E, gente, como vocês podem ver aqui, eu voltei. Vocês estão gostando muito dos vídeos da Scary Teacher, a professora malvada. E sempre que vocês gostam, eu vejo lá os likes, eu volto aqui pra poder jogar pra vocês. E eu aprendo muito com vocês, gente, porque tem muita coisa que eu não sabia nem fazer. Vocês vão me ensinando, então a gente vai aprendendo, jogando junto, eu adoro. Então, bora lá! Olha só o que a gente já fez, gente. Um, um, que eu nem lembro o que era que a gente fez no um. Cadê? Nossa, a gente fez muita coisa. A gente estragou o café da manhã dela, a gente quebrou a TV dela. A gente estragou o vestido que ela ia pra festa. E agora a gente vai pra esse daqui, que tá escrito PIN ATTACK. Que é tipo o ataque do alfinete? Será isso, gente? Vamos ver. Vamos lá. É isso mesmo, gente. Olha só. Coloque um PIN, né? Aquele alfinetezinho no sofá para pinicar a Mr. T. E depois, enjoy, é tipo, se maravilhe em ver ela sofrendo. Meu Deus do céu! Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, a gente tem que colocar um alfinete no sofá dela, ó, onde ela vai sentar, pra gente ficar bem ligada. Tem que ser ali. Pelo menos agora tá mostrando de uma forma mais fácil. E aí a gente vai ter que ficar assistindo ela sofrer. Será que a gente vai conseguir de primeira, gente? Eu tenho que esperar ela sair da sala, ó. Vocês estão vendo ali ela na esquerda. Assustadora, como sempre. Que parece que passou um monte de pó branco na cara. Ou que não toma sol há 10 mil anos, como eu já falei. Essa cara de malvada que ela tem, gente. E agora? Onde ela tá indo? Ih, ela tá vindo pra cá, gente. E agora? O que eu tenho que fazer? Ai, ela foi lá pro jardim. Ela foi lá pro jardim. Eu tenho que... Tá vendo ela lá, gente? Ué, tá me vendo? Ela tá me vendo? Ela tá fazendo exercício no jardim. Como é que eu vou entrar sem ela me ver? Bom, vamos tentar, né, gente? Vamos tentar entrar por aqui, ó. E vamos ver se ela vai me ver. Ela tá me vendo? Ela tá me vendo? Ai, ela tá me vendo. Corre, Renatinha. Ai, meu Deus. Fuge. Ai, não. Não acredito, gente. Gente, agora eu não tô entendendo. Se ela vai ficar fazendo exercício ali no jardim, como é que eu vou fazer pra entrar na casa? Ela vai me ver. Só tem o portão, gente. Alguém me ajuda aí. O que que eu faço? Será que eu tenho que esperar ela fazer? Eu tô muito na dúvida. Como é que a gente vai fazer pra entrar? Ai, só se... Já sei. Antes dela sair da casa, eu vou sair correndo e vou pro canto, de repente, pra entrar por outra porta. Então, bora lá, gente. De repente, eu entro aqui por cima, ó. Lembra aquela escada que tem aqui, ó? A gente entra pela escada. Ai, meu Deus. Sai, sai. Vai logo antes que ela te veja. Sobe a escada. Vamos entrar aqui pela janela. E aí, a gente desce. Será que é isso, gente? Gente, abre, abre porta. E aí, a gente desce. Quando ela sair, a gente põe o alfinete. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Ela saiu. Bora lá. Bora. Cadê a escada, gente? Essa escada maluca. E onde tem o alfinete pra eu colocar, gente? Agora que é dificuldade. Cadê o alfinete? Gente, onde tá o alfinete? Find the pin. Onde vai ter o alfinete aqui, gente? Será que dá pra eu pegar? Ai, tem alguma coisa aqui, ó. É o pin, é o pin. Pega. Vem, vem. Vai, meu Deus. Ela tá vindo. Vai, 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 vai. Tem que colocar nesse daqui, ó. Vem, vem. Aqui, ó. Pin. Vai. Vai, esse daqui. Vai, gente. Vai. Travou. Ai, meu Deus. Põe aqui, cara. Vai. Vai, vai. Sai. Sai correndo. Ai, tem que cover the pin. Eu ainda tenho que encobrir ele. Com o quê? Com o quê que eu vou encobrir ele? Com o quê, gente? Ai, com isso daqui. Será? É. Pega aqui. Vem, vem. Ai, que susto. Gente, desculpa. Quem estava de fone, eu tremi de um nível que o meu celular foi quase na parede. Gente do céu. Que susto que eu tomei. Bom, gente. Pelo menos a gente agora já sabe onde tá o pin e que tem que cobrir o pin, né? Que é o alfinete. E por onde a gente entra. Então, vamos lá tentar de novo. Minha nossa senhora, gente. Eu tremi aqui. Eu tomei um susto muito grande porque eu não tava esperando. Olha lá. Lava ela. Sentou. Boazinha. Então, a gente já sabe mais ou menos o esquema que a gente tem que fazer. Minha nossa senhora, gente. De boa, cara. Foi desesperador. Abre porta. Vamos aqui pelo canto antes que ela venha, gente. Vai. Vai. Vai, Renata. Sobe na escada, caramba. Vamos. Pera aí. Eu vou por aqui que eu sei qual que é a porta pra sair essa daqui. Agora eu não lembro qual porta eu saí, gente. Ai, foi essa mesmo. Tá. Ela tá saindo. Então, bora lá. Agora a gente já sabe onde estão as coisas. E eu acho que eu tenho que esperar ela sair. Será que ela saiu da casa já? Ela tá me vendo? Não. Ué, gente. Ela foi pra outro lugar? Ela tá vindo. Ela tá vindo. Por que ela mudou de lugar, gente? Vem, 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 vem. Ai, meu Deus do céu. Ela tá vindo me pegar. Ai, meu Deusinho. Pula. Pula. Será que ela me viu? Ela tá vindo pro quarto? Gente, eu vou me jogar daqui. Vou me jogar. Vou me jogar. Pra ela não me ver. E vou ficar aqui. Ai, gente. Esse jogo daqui, minha Nossa Senhora, também um sustão. Eu acho que agora ela tá saindo. Então, eu vou subir de novo. Vamos ver onde ela tá indo. Eu não sei. Ela não desceu, não, a escada, hein, gente. Tá descendo a escada. Então, beleza. Dá pra eu subir aqui de boa. Já que ela desceu a escada. Vim pra cá. Vamos esperar ela sair. Pra gente poder sair daqui, gente. Gente, que susto foi aquele que eu tomei. Na boa. Vamos esperar ela descer. Calmamente a escada. Ela já foi no jardim? Tá. Ela já tá indo no jardim. Bora lá. Enquanto ela faz os exercícios dela, a gente vem aqui rapidamente. Desce pela escada. E vai lá pegar o pin que a gente já sabe que tá ali na porta. Cadê? Cadê, gente? Aqui. Era aqui que tava da outra vez. Tá. Eu não sei se as coisas ficam mudando de lugar, né? Vamos pra cá. Vem, 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 vem. Bora. Tá. E agora a gente já sabe que não é pra sair correndo. Que a gente tem que cobrir o pin. Então, beleza. Deixei o pin aqui. E agora a gente tem que pegar aqui, gente. Cadê? 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 Aqui. Vem pra cá. Ai! Gente! Mas ela tá indo muito rápido. O que que tá acontecendo? Minha Nossa Senhora, gente. Eu tenho que ser... Fazer, tipo assim, corrida de Olimpíadas pra conseguir isso aqui. Vamos tentar a última vez. E vamos ver se vai dar certo. Bora lá. Vamos lá ver. Ela está tomando lá o cafezinho dela. Como... Mal sabe o que vai acontecer. Porque eu vou conseguir te trollar sim, tá? Sua professora malvadona. Vamos lá, gente. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui pra ver se ela vai subir ou não. Porque se ela não for subir, eu vou entrar pela escada de baixo. Vamos ver pra onde ela tá indo, gente. Gente, ela entrou... Ela não subiu. Então eu vou entrar, ó. Eu vou entrar aqui por baixo, gente. Porque dá pra entrar pela janela. Ó, vamos tentar entrar pela janela. Ih, ela tá onde? Onde é que ela tá? Que eu não tô vendo. Ela não tá... Ela tá lá em cima, gente. Não é possível. Ela tá lá em cima. Essa janela não abre? Essa daqui abre? Não. Ih, gente. Me ferrei. Eu acho que essa daqui abre. Ai, caí, gente. Minha nossa senhora, que dificuldade. Onde eu tô? Onde ela tá? Ah, ela tá lá em cima. Vamos lá. Essa daqui abre, eu acho. Abre. Vamos. Vamos. Vamos lá, gente. Eu tô jogando com o olho aqui e outro lá, hein. Que eu não sei onde ela tá. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Cadê o pin? O pin fica aqui. Ela tá ajeitando o cabelinho dela. Mal sabe ela. Vamos lá pegar esse pin. Peguei. Vamos voltar. Colocar o pin no sofá. Coloquei o pin no sofá. Vai. E agora pegar aqui, ó. Ai, meu Deus. Ela tá vindo. E colocar bem em cima do pin. Vai. E vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cuidado com a armadilha dela. Tá trancada. Eu esqueci. Minha nossa senhora. Tá trancada. E ela tá vindo. Eu vou sair correndo. Eu vou. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai. Vamos de novo. Agora eu vou conseguir. Eu tenho certeza, gente. Bora lá. Vamos lá. Sou brasileira. E não desisto nunca. Vai ela lá. Com o cafezinho dela. Tô tranquilona. Daqui a pouquinho eu vou ficar com um alfinetezinho no bumbum. E vamos ver, gente. Pra onde ela vai. E, ó. E agora? Ela ficou sentada na sala. Eu preciso que ela saia. Vamos ver se ela vai subir. Ou se ela... Ela subiu, gente. Então, como ela subiu. Eu não vou ir por cima. Senão, eu vou dar de cara com ela. Eu vou ver se tem alguma janela aberta aqui. Aham. Eu acho que essa janela abre. Abre, gente. O que eu vou fazer? Vou aproveitar. Será que já dá pra eu ir? Acho que ela não tá me vendo, não. E agora? Cadê? 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 Cadê o pin? É pra cá. Ai, gente. Vai. Tem que tomar cuidado pra não cair na ratoeira. Pega o pin. Pega o pin. Vai. Peguei o pin, gente. Aproveitar que ela tá se olhando lá. Vamos colocar o pin aqui rapidamente. Vai. Pega o casaco. Vai. Coloca em cima do pin. Foi. E agora eu vou ter que sair correndo por aqui, ó. Que foi por onde eu vim, gente. Vamos ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Tô presa. Vai, 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 vai. E agora pula. Pula. Isso. Vai. Gente, tem que sair correndo. Tem que sair correndo antes que ela venha. Tô na árvore. Ai, meu Deus. É um labirinto esse jardim dela. Eu acho que eu vou conseguir, hein, gente. Eu acho que eu vou conseguir. Ó, vamos lá pro canto. E agora vamos ver a cara dela, gente. Será que ela vai vir pra cá? Deixa eu ir o máximo pro canto, né? Dá medo. Será que ela vai espetar o bumbum? Ah! Toma! Trolagem! Gente, ela ficou muito brava. E a dancinha da galinha? Pó, 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 pó. Machucou o bumbumzinho? Pó, 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 pó. Foi com o alfinetinho? Pó, 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 pó. Te peguei nessa trollagem? Pó, 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 pó. Consegui, gente. O mais difícil do jogo é você descobrir, porque ela fica mudando de lugar. Por onde você entra? Se você entra por cima, por baixo, onde estão as coisas? Então, à medida que a gente vai conhecendo a casa da professora malvada, a gente já vai sabendo por onde entra, onde a gente consegue subir com a escada, onde estão as coisas e tudo mais. Eu gostei muito. E se vocês gostarem muito, deixa muito like, que eu volto aqui pra gente continuar trolando esse monstro de professora. Galera, então, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo game.